Tem manga, tem chibé E o birope disse que é sorte É no barro do pecado que me vejo atirado Nesse sonho danado como é gozado Posso os papos em dia e sentindo emoção De ver o meu timão lá no glicerão Eu sou da torre, só da massa, sou do trem Sou casado, sou solteiro, gente boa, sou pirata Eu sou da torre, só da massa, sou do trem Sou casado, sou solteiro, gente boa, sou pirata Tem manga, tem chibé O pantalhão disse que sabe tudo O muralha bateu forte, Antônio Rosa deu no pé Foi tempo bom que eu cresci na jote De tanto ser leal veio o birope e disse que é sorte É no barro do pecado que me vejo atirado Nesse sonho danado como é gozado Posso os papos em dia e sentindo emoção De ver o meu timão lá no glicerão Eu sou da torre, só da massa, sou do trem Sou casado, sou solteiro, gente boa, sou pirata Eu sou da torre, só da massa, sou do trem Sou casado, sou solteiro, gente boa, sou pirata Vem, chega neguinha Se tá no pão do pecado, criança rebelde, toda redondinha Vem, chega neguinha Se tá no pão do pecado, criança rebelde, toda redondinha É no palro do pecado que me vejo atirado Nesse sonho danado como é gozado Posso os papos em dia e sentindo emoção De ver o meu timão lá no glicerão Eu sou da torre, só da massa, sou do trem Sou casado, sou solteiro, gente boa, sou pirata Eu sou da torre, só da massa, sou do trem Sou casado, sou solteiro, gente boa, sou pirata Vem, chega neguinha Se tá no pão do pecado, criança rebelde, toda redondinha Vem, chega neguinha Se tá no pão do pecado, criança rebelde, toda redondinha Se tá no pão do pecado, criança rebelde, toda redondinha